Fala rapaziada, é o seguinte, hoje tem desafio na tela mano, Race to Jam Mountain, galera vai ser incrível, você não perde por esperar, será que vale prêmios? É isso aí, aqui no canal Bruno Clash E aí Clashers, beleza? Bruno Clash na área, mais um vídeo pra vocês rapaziada, hoje vídeo de desafio, desafio insano, maluco Com os meus manos, Reboleiro e Demolidor, e aí meus manos, vamos fazer a zoeira hoje? Salve Brunão, tô louco aí pra esse desafio, fazendo agora aqui, mas depois a gente vai fazer lá no meu também, hein Brunão? Exatamente, vamos fazer nos dois aí, e aí Demolidor, vai ajudar a gente ou vai trollar? Hoje é dia de carregar né, fazer o que? Vai ter, vai ter, vai precisar mesmo, mais ou menos isso Bom, foi o seguinte rapaziada, vou explicar pra vocês, Race to Jam Mountain, esse site aqui vocês podem acessar, o site tá ali em cima E participar também, mandar seus vídeos com a hashtag, tá aqui embaixo, pra você poder ter todas as instruções É como entrar aqui, você manda lá, marcando o Brawl Stars e marcando a hashtag Race to Jam Mountain No Twitter, marca lá, posta seu vídeo e você pode ganhar aí de repente novidades, coisas bacanas, quem sabe né, quem sabe Ó, é o seguinte rapaziada, todo mundo pode participar, pode participar hein Mas, nós vamos fazer agora, aqui com o Reboleiro e o Demolidor, vamos fazer juntos E cada vez que eu rodar a roleta, eu vou ter um desafio, eu preciso fazer três desafios, completar três desafios Se eu perder o desafio, eu tenho que voltar do primeiro, então, a gente vai tentar fechar aqui de primo, vamos ver se vai dar certo Vamos rodar a primeira, Reboleiro e Demolidor, pra saber o que a gente vai fazer? É isso, roleta rodando, Reboleiro, cê é louco, ó, só roda roda o peão, vamos lá, vamos ver o que vai cair aqui Meus amigos, bora que bora hein, ó lá, vai rodando, vai rodando, Sandy, ó que beleza, vamos ver Sandyzão, mano, é o seguinte rapaziada, Sandyzão, Sandyzão, a gente vai precisar fazer o seguinte ó Ganha a partida e coma uma colher de bolacha desfeitas ou cereais por cada kill que fizer Então cada um, é, cada kill que eu fizer, Reboleiro, eu tenho que comer aí, é, cereal ou bolacha Que é amassada, cereal né, Rebola, sucrilho Melhor né, Brunão, melhor, sucrilhos é mais de boa, vamos deixar ele matar muito, hein, Demolidor Ixi Maria, meu amigo, mas tem ó, tem uma coisa, eles falam que o mínimo cinco colheres eu tenho que comer Nossa Vamos lá, vamos lá, então é o seguinte rapaziada, vamos puxar a partida com o Sandyzão, vamos preparar e já volto com a doideira Vamos rapaziada, sucrilho na mão, agora é hora de dar as garfadas, garfada não, colherada, cinco colheradas e tem que ganhar Aqui ó, traz aqui primeiro, isso, aqui, aqui ó, vamos, vem, direitinha, direitinha, vai, puxa o bonde, puxa o bonde Dorme, dorme, dorme Ai, nossa, foi o Demolidor Demolidor, Demolidor bateu Pô, Brunão, mata Vai dar Matou, matou, matou Matei não, foi o outro Ai, mano, vamos Não quebra aqui na frente não, espera lá na frente Vamos junto, vamos junto Vamos junto, vamos junto Vamos lá Ai, matei, 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 matei Colheradinha Vamos lá, vamos lá Jogo rápido, aqui ó Travei Mata, Brunão, mata, Brunão Ai, não morreu Não morreu Eu tinha que matar, porque senão ele ia matar Tá, tá, tá bom, tá bom Vamos lá, vamos lá Estou vindo aqui Matei, matei, matei Boa, boa, boa Boa, 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 mais um, mais um Mais um, mais um, mais um, mais um Boa kunai, vamos Vem, Brunão Vem, Brunão. Vem, Brunão. Jogamos pra lá. Carreguei o último. Vamos, Brunão. Mata, Mata, Brunão. Mata, Brunão. Mata, Brunão. Vem, Brunão. Vem, 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 Brunão. Matei? Ai, fui eu que matei. Ai, por que você atirou, mano? Tava carregando. Aqui, ó. Tava carregando. Matei, matei, matei. Vamo fazer gol, vamo fazer gol. Vamos fazer gol. Deixa, deixa, deixa. Matei, matei, matei. Vai, boa 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 boa, mais um. Mata, mata, mata. Aqui, 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 aqui. Mata. Mata, fate ao círculo. Mata, mata, mata. Matei, matei. Faz o gol, agora é só fazer gol, vamo. Não, vamos, vamo.. Vamo fazer, vamo fazer o gol, vamo fazer o gol. Vai, cadê Deus primeiro? Mantém, já, já. Vamo, 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 Brunão, vamo, Brunão, vamo... Vamos, vamo, Brunão, vamo, vamo. Boa, vamo, vamo. Chuta, chuta, chuta. Boa, mole... Uhuuuu. Bora. É isso. Meu Deus, eu tenho comida até agora na boca. Meu Deus. Matei até um sexto aqui, ó. Meu Deus, mais um. Mais uma colher na boca. Ai, Bruno, vamos lá. Você tá maluco. Ai, Bruno, não. Eu tinha que matar, mano. Não tinha jeito. Eu matei. Já era cinco, mano. Era cinco, pelo menos. Não, mas a cada kill já era. Não tem jeito. Agora tem que ganhar, tio. Eu não posso matar, senão fica com um a menos o time. Mata vocês, é. Meu Deus. Vem, vem, vem. Vamos, vamos, vamos. Agora dá, hein. Tive que matar. Tive que matar. Colheradinha. Ai, jogou o Demolidor. Boa, boa, boa. Ae, caraca. Mano, eu comi sete. Sete, mano. Acabou, acabou. Acabou o Zucrilho, mano. Meu Deus do céu. Rapaziada, bora pra próxima zoeira. A gente já volta. Meu Deus. Então é isso, rapaziada. A roleta vai ser rodada agora. Vamos ver o que a gente vai pegar. Partiu. Foi. Roleta rolando. Roda, roda, roda. Vamos ver o que será que vai cair pra nós aqui de desafio, hein. Faz você também aí de casa, rapaziada. O rebola vai fazer daqui a pouco. Vamos lá, reboleira. Lu. Picole. 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 Meu amigo, eu acho que eu tenho sorvete aqui. Toma um ligue aí, mano. Eu só tô com medo porque tá, mano, 5 graus aqui em São Paulo. Mas é o seguinte. Fica ligado aí. A gente volta pagando a mico. Rapaziada, então é o seguinte. Eu vou ter que ganhar a partida e dando uma dentada, uma colherada. Nisso daqui, rapaziada. Eu vou mostrar aqui. E vocês vão me ver comendo por aquela ali, tá? Mas vocês vão ver. Isso aqui, ó. Sorvete. Isso mesmo. Vou ter que dar uma colherada cada vez que eu congelar alguém. Ah, não. Cada vez que eu congelar, dois oponentes rebolam. Então, a cada dois, eu dou uma colherada. Beleza? E no mínimo, tem que congelar dois. No mínimo, tem que congelar dois. Que não é tão difícil, né? Ah, não. No mínimo, quatro. Mas é o mesmo tempo. No mínimo, quatro caras. Não, não, não. Aleatório. A cada dois, eu dou uma colherada. Eu tenho que dar duas colheradas no mínimo. Então, tá bom. Vamos lá. Tem que congelar quatro caras. O que não é difícil pro Lu, né? Bora que bora, então. Vamos montar isso daí. E a gente já volta. Bora lá, então. Montamos aqui nossa compra e já estamos no futebral. E agora, mano, a missão é congelar, rapaziada. Vamos ver ali, ó. A gente fica quietinho, 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 quietinho. Ai, pensei que congelar aqui não deu. Ó, opa. Congelou não, né? Ainda não. Escaparam. Filha da mãe, escaparam. Vamos lá, vamos lá. Já, já a gente congela, rapaziada. Se congelar, vocês me avisam, que às vezes eu posso não ver, né? Aqui, ó. Tem um monte aí? Ah, não. Aqui é o cacto. Ah, ele fez o gol. Ah, mentira. Na verdade eu ouvi ele passando, eu só não vi a bola. Nossa, vamos lá, vai. Agora é a hora, Brunão. Congelou e matou, Brunão. Congelou e matei. Já vou pegar aqui, ó. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Já foi. Ah, tá congelando. Eu tô congelando. Não, Brunão. Segura a saúde. Calma. Quem demanidor que eu te curo? Quase congelou. Deixa eu ver ali como tá. Aqui, Brunão. Aqui, ó. Os caras tá aqui, ó. Não, matei. Não, congelei. Opa, congelamos, congelamos. Congelou, congelou, congelou. Matei ele também. Mais uma dentada. Não! Eu viajei. Calma, 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 calma. Direitinho aí. Eu viajei, rebola. Ah, matei, matei. Pista de dança, pista de dança. Eu vacilei porque a cada dois eu tomava uma. Eu já tomei duas. Faz o gol, faz o gol. De empate, faz o gol de empate. Ah, é mesmo. Vacilei. Ó, vou tentar congelar lá. Ah, boa, boa. O gol de empate tá feito. Ó, eu preciso congelar mais dois e aí a gente... Missão cumprida, entendeu? É isso. É isso. Vou atrás do demolidor, cria tanque. Ai, matei. Congelar, vai congelar. Ai, não. Congela, congela. Vai congelar, vai congelar. Congelei, congelei. Boa, boa, boa. Faltou um só então. Jogar no canto pra não matar, né? Opa. Oh, joguei a pista de dança. Ai, escapou da pista de dança, filho da mãe. Não pode deixar ele passar. Calma, vai na direita, vai na direita, vai na direita. Boa. Vai que você vai congelar. Congelei. Congelei, não? Não vi. Congelou, congelou, congelou. Congelou, congelou. Congelou e matou, congelou e matou. É que foi aqui... Foi muito rápido. Vou fazer o gol agora. Vamos. Matamos. Bora. Bora, 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 bora. É isso aí, hein? Pra fazer, pra fazer, pra fazer. Acabou. Ae! Mais um. Mano, eu sei que eu dei 3 ou 4 colheradas. Nem sei quanto. Ai, me estou cumprindo, mano. Me sei cumprindo. Até mais colherada que o normal. Cada um que eu matava, eu tava dando uma, mano. Tô ficando maluco. Mas é isso, meus manos. Ó. Nós vamos fazer agora mais um desafio. Foi o segundo seguido. Então, bora pro próximo. Quero ver o que que vai vir por aí, mano. Meu Deus. Bora lá. Vamos lá, rapaziada. Terceiro e último desafio. Será que a gente fecha isso aqui, mano? Vamos ver o que aconteceu. O que que vai cair. Participa também. Manda lá. Race to Jam Mountain. No Twitter. Marca a gente. Que eu quero ver qual que você fez também. E caiu o do Leon, rebola. O do Leon. Eu fiquei sabendo que é bacana, rebola. Vamos ver aqui, ó. O Leon. Jogue usando um casaco com capuz. No estilo do Leon. E remova-o depois da segunda kill. Sem parar de jogar. Mas é a morte sua, não é? Quando você morrer a segunda vez, não é? Ou é quando você eliminar? Não, depois que eu matar o segundo, cara. Tá bom. Queria falar nada, não. Mas o Leon não enxerga nada, hein. É, mais ou menos isso. Ó, eu tô com um moletom aqui já. Eu tô com um moletom. A questão é que eu vou ter que tirar ele, mano. Eu não sei se vai... Vai dar uma zona da total. Vocês vão ter que garantir, hein, rapaziada. Então vamos lá. Vamos fazer o desafio. Vamos montar tudo isso aí. Eu já tô aqui, ó. Já coloquei meu capuz. E agora é só tirar durante o jogo. Vai dar merda. Vai dar merda. Vamos lá, rebolera. Partiu. Tá valendo. Vai ver por ali. A zoeira aqui. Andei daquele jeito que vocês gostam. Um pinulito que bate-bate. Já foi. Vou atrás correr bola. Ih, mas esse saiu daí. Vem, 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 vem. Tem uma aqui atrás, hein. Quase morreu lá. Calma, 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 calma. Fica aqui, fica aqui. Vem. Ó, joguei pro seu, Bruno. Ai, Bruno, mata ele, cara. Mata ele, pô. Ai, não morreu, mano. Faltou tiro. Nossa, matou os dois aqui. Não deixa a bola vir pra cá, não. Já foi, já foi. Vocês tão de brincas. Ufa. Errou. Errou. Dá dano, dá dano. Ah. Nossa, mano. Puts, pegou. Vamos lá, vamos ter que virar esse jogo, hein. Eu vou lá buscar de invisibilidade, mano. Vai que vai, vai que vai. Eu tô aqui no meio só pra dar o bagulho. Mata, Bruno. Mata, Bruno. Boa. Matei um, matei um. Matei um, matei um. Só precisa matar mais um, tá em paz. É isso. Já faz o gol quando puder, mano. Pra gente poder empatar e depois virar. Tô subindo. Opa, boa, boa. Boa. É isso, é isso. Mais um, preciso matar mais um só. Já vou botar o pirulito. Ele vinha outro. Pode ficar aqui. Vem, Bruno. Aqui, ó. Matou do lado, do lado. Não, não, não. Eles tão ali. Deixa eu ver, deixa eu ver. Dá pra matar, eu acho, hein. Eles vão vir, Bruno. Vão vir, Bruno. Eles vão acompanhar. Vem aqui, vem comigo, vem comigo, vem comigo, vem comigo. Tô indo, tô indo. Mata esse maluco aí. Matei, 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 matei. Matei, matei. Vamos lá, deixa eu tirar minha roupa aqui. Segura aí, segura aí, segura aí. Meu Deus, segura, segura. Segura que eu tô tirando a roupinha aqui. Meu Deus do céu. Nossa. Careca, careca tá aparecendo. Meu Deus do céu. Aê, Reboleira, fez o gol. Hi, hi. Tá maluco? Cê é louco? Não deu nem tempo direito. Já tava tirando o Rebola e já fez o segundo gol. Tá muito bravo o Rebola. Garantir a ficha, né, irmão? Garantir a ficha. Garantir a ficha. Tem que ganhar, né, mano? Sim, tá certo. O melhor é a roupa, que saiu tudo no meio do fio. Tá uma zona. Mas valeu. Desafio cumprido, Reboleira. Desafio cumprido. O meu já foi. Agora a gente vai lá no canal do Rebola pra poder fazer lá. Eu quero saber que desafio que ele vai pegar, né? Ô, Demordor, você tem algum pra ele aí? Algum desafio? Ah, eu tenho, hein? Gelo na calça e esponja na cabeça. Que isso, mano? Cê é louco. Sai pra lá, meu mano. Não tira essa ficha. Bravo. Cê é louco. Rapaziada, então é isso aí, ó. O canal do Rebola vai tá aqui na descrição. Eu vou botar o vídeo dele também pra vocês irem depois direto pra lá pra ver a continuação lá no canal do Rebola, pra ver o que ele pegou, né? A gente quer saber o que ele vai aprontar, o que vai aprontar com ele, né? Então é isso. Valeu, meus manos. Valeu, Rebola. Valeu, Demordor. Tamo junto. Valeu. Valeu, rapaziada. Não esqueça. Participe aí do desafio Race to Jam Mountain. Tá aqui o site pra vocês. Eu vou deixar aqui na descrição. É isso. Falou. Um abraço e tchau. Tchau.